Que mulher não ama trazer a sofisticação, a elegância, mas principalmente unindo com conforto? Eu fui convidada pela Luz da Lua, aqui da Vila Oliveira, para mostrar a vocês algumas opções da mulher que trabalha, mas que gosta sim de trazer esse conforto no dia a dia, principalmente com a coleção de outono e inverno. Mas antes de mostrar algumas opções, eu já quero te fazer um convite. Dia 18 de março agora, sexta-feira, são oito anos de loja e para quem me acompanha sabe que a minha loja queridinha, os meus calçados são daqui e eu quero trazer isso como referência para vocês. Então você é a minha convidada de festejar esse dia tão especial, já conhecendo a coleção de outono e inverno. E bora para as minhas escolhas. Primeira opção, eu trouxe a sapatilha. Sim, gente, ela não serve de moda, é atemporal, é eternizada e com certeza você consegue trazer aí um look, uma produção maravilhosa e com duas opções diferentes. A minha primeira opção é esse bico mais fino, exatamente para aquela mulher que gosta de trazer mais a sensualidade e a sedução da sua produção. Principalmente por causa dessa modelagem, ele consegue alongar a sua silhueta, valorizando no seu shape e que é ótimo porque o pezinho vai estar lá no chão. Já a nossa segunda opção é uma sapatilha de bico reto, de bico quadrado. Para você mulher que quer transmitir força, quer conseguir conectar a ideia realmente de autoridade através de uma sapatilha. ou seja, mesmo o pezinho no chão, o bico reto, ele consegue comunicar isso. Isso é muito importante na hora que você vai fazer as suas composições e escolhas para o seu dia a dia. E falando em força, mulher empoderada, quero mostrar essa opção que eu estou calçada hoje, que é a ideia do bocacinho, mas principalmente com o salto blocado. Olha que interessante, você é mulher que sabe que o seu trabalho exige uma certa formalidade, precisa transmitir isso, quer estar no salto, mas principalmente não quer se sentir segura. Até porque o salto blocado, ele consegue te trazer uma segurança no dia a dia, exatamente por causa do seu conforto. E olha só que força, que empoderamento na hora que a gente olha esse design desse sapato. Ele consegue comunicar isso através de um simples detalhe, que às vezes a gente não se atenta tanto. Mas eu quero te dizer que são os nossos acessórios que transformam, que trazem a nossa assinatura de estilo. Para você que quer também trazer o bocacinho, mas sem o salto, olha que opção legal. E essa opção, ela traz até um toque da tendência, que é o metalizado. E para você que às vezes fica com medo de colocar o metalizado no seu look, a ótima opção é você colocar ou nos pés através do calçado ou através das bolsas. E aqui na Luz da Lua, você vai encontrar várias opções que são as tendências agora para o outono e inverno. E é interessante quando você pensa nesse metalizado no Z, ele é como se fosse a corpurinha, como se conectasse com o seu nude. Exatamente porque ele lembra bastante muitos tons de pele. Então, é uma ótima opção também para você colocar na sua produção. E para finalizar com a chave de ouro, a gente não poderia deixar de trazer um escarpão. Mas olha só que interessante, o tamanho do salto. Esse salto também chamado de salto gatinho, ele é muito mais confortável. Exatamente por causa do centímetro dele que consegue alinhar a sua postura, mas sem deixar você aí naquele dia que acaba judiando dos pezinhos. E esse calçado não faz isso. Por duas opções, né? Principalmente por causa do couro, que ele vai se moldando aos seus pés. E é claro, por causa do tamanho do salto, que ele vai conseguir te deixar muito mais confortável. Mas fala para mim, qual foi a sua opção? Qual você mais se identificou e se conectou com você? Quero muito saber disso aqui nos comentários. E meninas, eu quero muito que você venha conhecer essa coleção maravilhosa. Conheça ainda mais, porque tem muitas outras opções. Aqui na Luz da Lua da Vila Oliveira. E lembrando, sexta-feira agora tem festa pra vocês. Pra comemorar oito anos de loja. É a minha loja querida. Eu quero realmente que você seja a minha convidada. Porque eu te espero nesse momento de tanta alegria. E é claro, gente, a mulher ela precisa ter esse cuidado especial. Principalmente com seus pés, com a bolsa, que é uma das coisas que a gente mais ama. E com certeza você vai encontrar muitas outras opções. Um beijo, te beijo sexta-feira, dia 18 de março.